e começando mais um vídeo para vocês hoje estamos aqui na feirinha da madrugada novamente família trazendo mais um fornecedor top total confiança aqui do casal do braço hoje estamos aqui na rua em frente ao número 465 trazendo esse fornecedor maravilhoso para vocês novamente família esse fornecedor já divulgamos tá é um fornecedor de confiança total aonde aqui vai ter preço baixo para você lojista atacadista está lucrando muito aí nas suas vendas olha que coleção linda peço para vocês compartilhar muito esse vídeo e cada pessoa e cada pessoa que entrar em contato fala que vier por nós casal do braço olha que coleção maravilhosa família você atacadista para vocês estão pedindo precinho bacana aqui vai ter esses cropped a 10 reais para vocês na promoção olha aqui show modinha de verão tá top mesmo esses cropped qual que seria o tecido mesmo canelado né o tecido canelado todos tamanho único apenas 10 reais para vocês tá e lembrando que são várias cores disponíveis aqui para vocês é só chamar no whatsapp e entra em contato família fala que vier por nós casal do braço para ela atender vocês mais rapidamente tá e para ela saber que vocês estão vindo por nós olha está aqui de manguinha longa saindo a 13 reais apenas na promoção para vocês show várias cores disponíveis e você faz entrega ônibus correio né foca o mínimo de entrega a partir de 10 peças a hora de segunda quinta-feira a partir de 10 pecinhos somente ela entrega para vocês ônibus e correio olha que fornecedor top tá aqui é para você está lucrando muito aí nas suas vendas para esse modelinho também a família que tem um ajuste tá show mas para vocês estão pedindo né pecinha a 10 reais tem aqui para vocês já divulguei esse fornecedor tá ele entregou a todos família tudo corretamente ônibus correio o pessoal fez o pedido e chegou todos certinho olha que show relembrando que a gente fica aqui na rua ânima em frente ao número 465 várias cores disponíveis para vocês olha que paleta imensa de cores top esse fornecedor né Ana ó para cima bacana olha que show eu já vou estar passando de imediato o contato do WhatsApp ó esse daqui seria o código QR tá é só vocês aproximar a câmera família mas vou deixar o contato tudo anotado aqui na descrição do vídeo o arroba desse fornecedor para vocês tá seguindo e ó porque isso aqui é chave total para vocês tá está lucrando muito aí nas suas vendas então entre em contato com ela pelo WhatsApp e Instagram e fala que vier por nosso casal do braço olha esse modelinho que tem esse abertura aqui família na frente show tá né 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 maravilha manga longa que ela já tá terminando né de vender né gente o foco dela é o verão agora é isso ó apenas 10 reais e esse aqui ainda ela tenta a 13 reais na promoção então chama família porque esse precinho sai rápido tá sai super rápido então entre em contato com ela pelo WhatsApp Instagram e feche um ótimo negócio olha que show cara pega tela aberta aqui para vocês e mostrar ponto de a referência tá aqui tem a Belíssima do Pari tá aqui na rua Hanneman em frente ao número 465 então chama aproveitem e feche um ótimo negócio